Olá! Eu vi muitas pessoas com dúvidas sobre o Bot Million Cassino, se funciona, se dá resultado, se é bom, e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Eu comprei o Bot Million Cassino há três meses e eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre ele. Eu vou te falar toda a verdade porque ninguém conta isso na internet. E antes de você comprar o produto, eu preciso te dar dois alertas super importantes, então presta muita atenção no que eu vou dizer. A primeira coisa que você tem que saber é tomar muito cuidado com o site onde você vai comprar o Bot Million Cassino, porque atualmente esse produto só pode ser vendido no site oficial dele. E para te ajudar com isso, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link para o site oficial do Bot Million Cassino. Antes de tudo, eu vou te contar o que é o Bot Million Cassino. É uma tecnologia desenvolvida por Igor Business. Ele é um especialista e ele está há mais de oito anos atuando na área. Ele faz apostas em cassino. Ele morou bastante tempo na Europa e ele pegou os melhores métodos e ele vem conquistando grandes coisas. Casas, carros, tudo com o método dele e tudo de forma totalmente virtual e online. É um dos mercados mais lucrativos atualmente. Principalmente lá fora, é muito comum as pessoas faturarem com o cassino. E o Igor vai te ensinar toda a metodologia para você conseguir, mesmo do absoluto zero. Através de muitos pedidos, o Igor resolveu criar um treinamento para ensinar como você mesmo faz essas apostas no cassino virtual. E para quem não tem conhecimento algum e já quer começar a lucrar, ele desenvolveu uma ferramenta, que é um robô chamado Bot Million Cassino. Que você não precisa fazer nada. É só copiar e colar o sinal que ele passa dentro do seleto grupo de alunos. E lembrando, só quem faz parte do Bot Million Cassino vai ter acesso a esses sinais. As chances de acerto são muito boas. Estão entre as melhores do mercado. A assertividade é de 90%. E o mais legal de tudo isso, é que você pode começar com uma banca de 10, 20, 30, 100 reais. Não precisa ter muito dinheiro. Então, qualquer pessoa que quer fazer esse investimento e não tem muita grana, pode sim começar. A vantagem do Bot Million Cassino é que você não precisa estar ali operando, dando entrada manual. Você vai deixar ele trabalhando sozinho para você, de forma 100% automática. Você pode deixar rodando 24 horas por dia, ou é só colocar nos horários que você preferir. Então, mesmo que você tenha um trabalho e não tenha tempo de acompanhar os sinais e fazer as entradas, fica tranquilo, porque o robô faz isso para você. Outro lado positivo do Bot Million Cassino é que ele tem 7 dias de garantia para você testar. Então, se você achar que não é para você, eles devolvem todo o seu dinheiro. O Bot Million Cassino funciona? Dá resultado? Minha resposta é sim. Funciona e dá bastante resultado. Mas, tudo é um processo. Nada acontece da noite para o dia. Tem gente que entra achando que vai ganhar mil, três mil, cinco mil reais no primeiro mês, e não funciona desse jeito. Quando eu entrei no Bot Million Cassino, bom, eu fiz o pagamento no cartão de crédito, pagamento super seguro, e eu recebi meu acesso por e-mail. E no meu primeiro mês, eu ganhei 300 reais. E aí, eu fui reinvestindo o meu dinheiro, porque eu não tinha muito para começar. Eu consegui, no segundo mês, um faturamento de 700 reais. Eu reinvesti de novo, e agora, no meu terceiro mês, eu ganhei 2.500 reais. Mas, você tem que ter gerenciamento de banca, que é você ter um controle emocional. Mas, ele ensina tudo isso direitinho lá dentro do treinamento. É tudo completo. Eu quero deixar um alerta muito importante para vocês. Como o Bot Million Cassino está se tornando bastante popular, porque está dando muito retorno, tem gente aproveitando para falsificar ele. Tem muitos sites aí que imitam o site oficial, e, além disso, também tem vários anúncios no Facebook, Instagram, OLX, Mercado Livre. Só que é tudo pirata. Muita gente perdeu dinheiro comprando nesses lugares. E, para garantir que você vai adquirir com 100% de segurança, e que você vai ter acesso a todas as aulas completas, e também que você vai ter acesso ao suporte, clica só no site oficial. Acessa só o site oficial. E, de novo, para a sua segurança, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, o link para o site oficial. Se você tem alguma dúvida que eu não falei, deixa aqui nos comentários. E compartilha também como é que está sendo a sua experiência, caso você já tenha adquirido, porque isso é bastante importante para as outras pessoas. E, se você curtiu, deixa o seu like.